Fala pessoal, estamos começando mais um programa Clube de Vantagens, eu sou o William Deluca, jornalista, essa é Ivone Silva, presidenta do sindicato. Olá pra vocês que estão nos assistindo e hoje no nosso programa vamos ter várias dicas e ao final um sorteio de um drone, fique ligado. Prêmio super bacana, acompanha as dicas aí que daqui a pouquinho a gente volta, até já. Fala pessoal, tudo bem? Minha dica de cinema dessa semana é do eletrizante Queen and Slim. O filme conta a história de um casal negro que em seu primeiro encontro em Ohio, nos Estados Unidos, é parado por uma pequena infração de trânsito. A situação se agrava quando o Slim, em legítima defesa, acaba matando o policial e aterrorizá-lo com medo de ter suas vidas pessoais e profissionais destruídas e os dois fogem da cena do crime. Mas o incidente é gravado, viraliza na internet e o casal involuntariamente passa a ser um símbolo de dor, pesar e terror para todo o país. Para ver esse filmão na rede Cinemark você paga só R$16,00, lembrando que para filmes 3D você paga R$25,00. Para comprar, vem no sindicato, você é um vento 413 pertinho do metrô, você vem aqui e compra o voucher ou pede para um dirigente sindical levar o voucher até você. Com o voucher em mão você vai na bilheteria do cinema e troca pelo ingresso, assiste em qualquer dia da semana, em qualquer horário, em qualquer sala da rede Cinemark, não vale para o XD, The Box e nem Prime. É isso aí pessoal, essa foi a minha dica dessa semana. Semana que vem a gente tem mais dicas de cinema aqui no Clube de Vantagens. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma dica da Ering, que é nossa parceira, com algumas lojas que você tem desconto. Desconto 7% no pagamento em dinheiro e 5% desconto em qualquer condição de pagamento. O parcelamento em 5 vezes é para o cartão Ering e demais cartões em 3 vezes, sendo válido para as lojas Ering Store 15 de novembro, Ering Store Rua São Bento, Ering Store Rua Barão de Tapetininga, Shopping Light, Rua Tito Store, Rua Guilherme Coaching, Rua Padre Antônio José dos Santos. Então entre nesse site e aproveite as ofertas e até a próxima! Olá, tudo bem? A minha dica de hoje é para você que curte moda, assim como eu, e você quer conhecer o seu estilo. Que tal conhecer a Cabide Criativo e ainda contratar uma consultoria presencial? Então acompanha essa dica! A Cabide Criativo, parceira do sindicato no Clube de Vantagens, oferece uma forma mais eficiente de transmitir o que você deseja ao escolher o que vestir. Você terá 5% de desconto na consultoria estilo presencial e 10% de desconto nas consultorias de estilo online, análise de cores e na montagem de looks. E todos os pagamentos poderão ser à vista ou até mesmo parcelado em 3 vezes sem juros. Para você conhecer mais sobre a Cabide Criativo, entre nesse site que aparece aqui ou envie uma mensagem, tirando todas as suas dúvidas. Eu fico por aqui e eu volto na próxima semana. Tchau! De momentos de tensão, nós já começamos a girar aqui a nossa... não é o peão da casa própria, mas é o sorteio de um drone hoje aqui no Clube de Vantagens. Que está todo mundo esperando, né, William? Todo mundo! O sorteio desse drone aí. Tá bom, tá bom? Tá bom, vamos lá. Pega um lá no fundo. Tem lá, gente. Vamos lá. Boa sorte aí a todos e todas. Vamos ver aqui. É do Banco Santander do Brasil. Muito bem. Vamos lá. Nelson Pereira da Silva. Muito bem, Nelson. Sócio desde 2009. Desde 2009. Parabéns. Venha, entre em contato com o sindicato ou nós também vamos te achar e vamos lá dizer pra você que você ganhou um drone. Muito bem. E pra quem não é sindicalizado e quer concorrer, precisa sindicalizar, né? Oxe, vamos lá. Vamos sindicalizar, vamos fortalecer o sindicato. O sindicato que é de luta precisa de você como sócio. Nós sabemos muito bem do ano passado como foi nossa luta contra a MP905, que ainda tá aí, né? Continua uma luta, mas a categoria bancária conseguimos aí, graças à nossa força, né? Aos bancários e bancárias que se uniram e aos sócios dos sindicatos, né? Que estão realmente que vão lá e fortalece toda a nossa luta em relação a isso. Então continue sendo sócio do sindicato. E você que não é sócio ainda, seja sócio do sindicato, venha pra luta com todos nós que estamos aqui na luta. Junto com o Nelson, tá aqui desde 2009. Junto com outros que estão aqui desde a década de 90, aqui fazendo, sustentando o sindicato. Então venha pra luta conosco aqui no sindicato. Aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. E a gente vai ficando por aqui com mais um Clube de Vantagens e até semana que vem. Tchau. Tchau.